Ei, dá hora da sua festa, Lu. Deixa o Juju chegar com o caipira que eu boto meu plano em ação. Pode começar então. Eles acabaram de chegar. É hoje que esse namoro termina. Parabéns. Feliz aniversário. Tem comida e bebida. Fique à vontade. A gente se vira, obrigada. Seu vestido é mara, Juju. Ai, você gostou, Nina? Obrigada. Ai, eu vi no shopping. Sim, quase comprei, mas tava um absurdo de caro. Mas eu dei sorte então, porque eu peguei na liquidação, né? E sua roupa, Zeca? É de qual barcamento? Eu nem tenho dinheiro pra ficar gastando com roupa. Ah, não mente, eu sei que é nova. Eu vi seus pais comprando em uma lojinha lá no centro. Cada um compra aquilo que pode, né, Zeca? Zeca, pega um lanche aí. Eu tô achando você muito maricelo. Chega, Luciano. Eu peço pra minha mãe fazer uma marmitinha pra você levar pra sua família. Eu não sabia que eu ia ser o palhaço. Vi que não devia ter vindo nessa festa. Tinha certeza que ia me zoar. Também não é assim, né, Zeca? Melhor a gente ir embora. Vamos ficar só mais um pouquinho. Tá bom. Zeca, eu vou ao banheiro, tá? Tá bom, vê se não demora. É verdade que você deu uma entrevista na rádio em São Paulo? É. E quanto eles pagaram os cachê? Carro, jogaram uma grana boa lá. Eu só fui lá pra divulgar minha música. Não fosse Juju, você não ia aparecer em lugar nenhum. A Juju acredita em mim. Tadinho do Zeca. Eu não preciso da pena de ninguém. Tá maluco? Esqueceu que você tá na minha casa e no meu aniversário? Vocês estão me provocando desde a hora que eu cheguei. Mas o que é que está acontecendo aqui? Todo mundo tratando o cara bem, ele querendo participar bem. Você vai embora agora mesmo. Meu filho convidou você só por causa da Juliana Almeida. Tadinho do Zeca.